Olá, eu sou o professor Thiago e hoje eu estou aqui com vocês no exercício da UCAMP de 2013 de química. O que nos diz o enunciado? Dinamite é o nome dos explosivos que contém nitroglicerina estabilizada por serragem ou outro componente. Quando é detonada, a explosão da nitroglicerina pode ser representada por esta equação. Sabendo que a massa molar da nitroglicerina é 227 gramas por mol, para cada quilograma dessa substância é produzido um volume total de gás em litros. Na CNTP, aproximadamente de... A gente precisa rever essa equação da nitroglicerina. A nitroglicerina vai se decompor em 12 mols de CO2, 10 mols de H2O, 6 mols de nitrogênio e 1 mol de oxigênio. E, atentem, são todos gasosos. Então, para cada 4 mols de nitroglicerina que eu tiver, eu vou ter 12 mais 10 mais 6 mais 1 mols de gás. Isso me dá um total de 29 mols de gás. Ele quer saber quanto de gás em litros eu produzo para 1 kg de nitroglicerina. Então, se para cada 227 gramas de nitroglicerina, eu tenho em 1 mol, então, em X mols de nitroglicerina, eu produzo as mil gramas que ele quer, meu 1 kg. Então, meu X vai ser igual a 1.000 dividido por 227 mols. Então, essa vai ser a quantidade em mols que eu vou ter em 1 kg de nitroglicerina. Agora, a gente quer saber quantos mols de gás eu vou formar para essa quantidade de mols de nitroglicerina. Se para cada 4 mols de nitroglicerina eu formo 29 mols de gás, para 1.000 sobre 227 mols de nitroglicerina, eu vou formar Y mols de gás. Então, o meu Y vai ser igual a 1.000 sobre 227 vezes 29 dividido por 4 mols de gás. Agora, para eu saber o quanto isso significa em nitroglicerina, tem que lembrar que na CNTP eu vou ter 22,4 litros para cada mol. Então, se 1 mols de gás tem 22,4 litros, essa quantidade em mols, que é 1.000 sobre 227 vezes 29 sobre 4, é para 11 litros. Vou fazer a regra de 3 e vou pegar esse valor em mols, vou multiplicar pelas 22,4 litros. Então, o meu Z vai ser igual a 715,4 litros, resolvendo essas operações todas. Então, para cada 1 kg de nitroglicerina, eu vou ter liberado, na minha atmosfera, 715,4 litros na CNTP. Isso me dá a alternativa C. Muito obrigado e até a próxima.